Gente, fisioterapia para mulheres com endometriose é ofertada gratuitamente pela Universidade Federal de Sergipe. Pode balançar. Olha, nós temos uma boa notícia. A Universidade Federal de Sergipe está ofertando gratuitamente para mulheres com endometriose a fisioterapia. Eu estou com a Josimara Santana, que é a coordenadora aqui. Explica pra gente como é que é. Nós estamos com um novo projeto de pesquisa que envolve alunos de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e alunos de graduação do curso de fisioterapia do nosso departamento aqui na Universidade. E nós estamos recebendo mulheres que têm um diagnóstico de endometriose para inicialmente passar por um processo de entrevista, de avaliação para descobrir os impactos da endometriose na sua vida, quais são as percepções, quais foram as experiências que essas pessoas já tiveram, quais são os fatores relacionados à endometriose e, posteriormente, a depender dos resultados obtidos, iniciar um processo de atendimento fisioterapêutico baseado principalmente em educação, em saúde, no intuito de modificar positivamente o estilo de vida dessas pessoas, dessas mulheres, e exercício físico sistematizado através de um protocolo específico. Serão disponibilizadas quantas vagas? A gente tem a perspectiva de disponibilizar cerca de 50 a 60 vagas. A gente está no começo desse projeto, então nós não temos resultados ainda para fazer a divulgação. Nesse momento é exatamente oportunizar a comunidade sergipana, já que a gente tem a perspectiva de fazer esse atendimento de forma presencial aqui dentro do nosso consultório, na Universidade Federal do Sergipe, e fazer com que essas pessoas cheguem até a gente para o processo de avaliação, de intervenção e de reavaliação. Por que o foco na mulher com endometriose? Na verdade, a endometriose é uma doença que já existia, que já se tinha diagnóstico, e que tem ganhado notoriedade nos últimos anos, inclusive na mídia. Hoje se fala muito mais sobre endometriose. Endometriose é uma doença que está relacionada a pedaços do útero que saem do útero e ficam na cavidade pélvica. E isso gera uma série de sintomas nessas mulheres, incluindo principalmente dor pélvica crônica, uma dor na região abaixo do umbigo, associada a outros sintomas como dificuldade relacionada à atividade sexual, constipação. E isso gera uma série de outras alterações também relacionadas ao humor, aos aspectos emocionais, aos aspectos sociais, no sentido de participação, inclusive, nas atividades sociais.